Aí vai ser mais um livre para dentro da área em busca dessa vantagem do vento e do Sporting Acolha que acaba por ter esses jogadores altos que poderão ajudar no jogo aéreo. A bola é lateralizada, Diogo a lançar o segundo posto e o golo! Espetacular, golo de Apanza! É um golpe mortal para o fundo da baliza lance estudado, a liberança sofrer a festa em verde e branca, Ana Sofia Carvalho. É verde e branca e muito bem estudado como disseste, saiu irrepreensivelmente aos jogadores da colher depois do livro batido.